Música Me agradeço, vou fazendo meu movimento do centro, tá? Montando até 10 Fecha a perna e vai Música Abraço. Braço. Volta. Troca. Aí a gente faz nossa correntinha. Fora as maturas. Todo mundo pronto para começar a atividade. Valeu? E aí galera, beleza? Aula de basquete. Aula prática. Essa aula de basquete, antes de começar, eu vou falar com vocês que é a aula que vai para a plataforma. Os fundamentos do basquete. Eu vou estar perguntando na plataforma, na atividade que vai valer 9. Que já é do segundo de médio. Beleza? Encoste os fundamentos. Fundamento básico. Aqui ó, movimentação. Lenta. Esquerda. 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 Direito. Movimentação. Esquerda. E... Arremesso. Certo? O que mais? Passa. Na altura do peito. O que mais? E... O último que está perto é o garrapão. Já a gente crê. Ó. Fazer mais um. Garrafão. Ganhando os três aqui ó. Que eu passei na... Na aula. Certo? Fechou. Um. Arremessou. De novo. Vai. Certo? Esquerda. Esquerda. Passa. Valeu? E aí galera. Beleza? Agora a gente vai... Fazer a nossa aula no final. Tá? É parecido com o primeiro. Só que a gente pensa que agora a gente tá... Né? Volta pra cá. Eu vou fazer o que? Respira. Respirou. Vai devagarzinho. Volta. Abre a perna. Aqui ó. Né? A nova. Certo? Isso aí. Valeu. Até a próxima aula. Olá alunos do sexto ano. Tudo bem com vocês? Aqui é professora de ciências mais uma vez. Pra estar dando continuidade ao nosso conteúdo. Então. Hoje. A gente vai fazer correção dos exercícios. Né? Que tem muitos exercícios aí pra vocês. E a gente vai estar trabalhando na página 32. Então não esqueça de colocar na página. A partir da página 32. Vocês colocam lá. Dia 14 do 7 de 2020. Tá ok? Então vamos lá para a primeira questão. Página 32. Questão de número 1. Uma marca de água mineral. Tem a seguinte propaganda. Compre água pura. Compre água mineral. Porém. No rótulo da garrafa dessa água. Há informações de que sua composição. Apresenta fosfatos. Sódio. Cloreto. Nitrato. Calcio. Magnésio. Quimicamente. A propaganda está correta? Justifique sua resposta. Então a pergunta vai. Quimicamente. A propaganda está correta? Justifique sua resposta. A resposta é que ela não está correta. Por quê? Porque quimicamente. A propaganda está correta? Pois a água mineral. Apresenta diversas substâncias químicas. Em sua composição. Conforme citado no texto. No texto diz que tem cálcio. Magnésio. Fosfato. Sódio. Cloreto. Então isso significa que essa água. A água mineral. Ela não é pura. Então ele não pode dizer. Compre água pura. Né. Talvez ele até possa dizer. Mas a pergunta está dizendo aqui. Quimicamente. Não está correta. Água mineral. Não é água pura. Água pura. Gente. Aquela água destilada. Que tem lá no processo de destilação simples. Que você coloca lá no balão. E o corante fica lá. Ou o sal. Evapora. E vai para o condensador. Vira líquido de novo. E tira. Só a água que passou por ali. Aquela. As outras partes. Ficaram. É. Naquele primeiro recipiente. Que foi esquentado. Então. Água pura. É aquela água destilada. Que somente ela. Está ali. No caso da água mineral. Não é. Inclusive. Teve outros exercícios. Que falam. Falou sobre água mineral. Então. Água mineral. Ela é. Na verdade. Uma mistura. Né. De substâncias aqui. Por isso. Que quimicamente. Está incorreto. Tá. Segunda. Marque um X. Na alternativa. Que apresenta. A associação correta. Entre a mistura. E sua classificação. A. Água e óleo. Homogênea. Não. Porque. Visivelmente. A gente vê. Que é uma separação ali. Que o óleo. Fica. Em cima da água. Porque ele é mais leve. B. Refrigerante. Homogênea. Não. Porque a gente consegue ver. As bolinhas de gás. C. Heterogênea. Não. Porque o vinagre. Ele. Visualmente. Falando. Ele é uma mistura. Homogênea. Você não vê. Diferenciação ali. Você não vê gases. Você não vê. Cor diferente. E a resposta correta. É a letra D. Tem um leite. Com alto teor de gordura. Heterogênea. A gente consegue visualizar ali. Umas bolotinhas ali. Né. De. Quando tem alto teor de gordura. E aí. É uma mistura. Heterogênea. Ok. Meninos. Então. A resposta correta. É a letra D. Temos aqui. A questão de número 3. Da página 32. Observe. A representação dos frascos. Um. Dois. E três. E associe com as. Afirmações. Temos aqui. O primeiro frasco. A gente vê. Que temos só bolinhas. Juntinhas. Branquinhas. A segunda. Temos. É. Uma molécula. Vermelha. Com duas. Branquinhas. E a terceira. A gente vê. Que tem. A. Duas bolinhas. Vermelhas. E bolinhas. Branquinhas. Separadas. Não está misturado. Então. A gente vai colocar aqui. Corretamente. A. Um frasco. Que apresenta. Uma substância. Formada. Por um único elemento. Químico. O único elemento. Químico. Só tem um tipo. Então. É o frasco. De número. Um. Gente. A gente consegue ver. Que só um tipo. De substância ali. Frasco. Que apresenta. Uma substância. Formada. Por dois elementos. Químicos. Que a gente vê. Que. A substância. Formada. Tem dois elementos. diferentes. Então. No caso. É o frasco. De número. Dois. Porque. Os dois elementos. Estão ligados. Aqui ó. A bolinha. Vermelha. Com a branquinha. A gente não sabe. O que que é. Se é um hidrogênio. Se é um oxigênio. Se é a molécula da água. Ele não está dizendo. Aqui na informação. Mas ele consegue. Diferenciar. Visualmente. Que tem uma molécula. Grande. Vermelha. E duas. Brancas. Menores. E eles. Estão misturados. Então. AB. É o frasco. De número. Dois. Então. Sobrou. Três. Pro. 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 As substâncias. Formadas. Por elementos químicos. Diferentes. Então. A gente vê. Que os elementos químicos. Eles estão. Cada um. No seu quadrado. Mesmo que eles estão. No mesmo frasco. As bolinhas vermelhas. Estão sozinhas. E as bolinhas. Brancas. Estão sozinhas. Então. São elementos químicos. Diferentes. No mesmo frasco. Então. A resposta correta. A letra A. É 1. B. 2. E C. 3. Correto? Continuando. Exercício de número 4. Foram apresentadas. Duas misturas. Primeira. Água e sal de cozinha. 2. Água e açúcar. Nessas duas misturas. Os solventes. É ou são. A. Sal e açúcar. B. Água e sal. Água e açúcar. Ou água. Gente. Isso aqui está muito fácil. É. O que é o solvente universal? É a questão número D gente. Que é a água. A água que vai dissolver. Ela que é o solvente universal. Tá? Muito fácil. 5. O petróleo. Esse aqui também está na cara. Que a gente já teve até exercício parecido com esse. A gente falou bastante nisso. Inclusive nos plantões. Aproveitem para quem não entrou ainda. Entra no plantão. Que a gente tira muita dúvida. E é muito aprendizado também. O petróleo refinado. É um combustível fóssil. De origem animal e vegetal. Trata-se de uma mistura homogênea líquida. Formada de diferentes substâncias. Dele podem ser extraídos produtos essenciais para o dia a dia. Como querosene. Tintas. Cosméticos. Entre outros. Para a obtenção desses produtos. É necessário que a separação dessa mistura seja realizada por. Ou seja. A pergunta está querendo dizer que. O petróleo. Ele existe várias coisas que você pode fazer. Tem várias substâncias que cada uma vai servir para alguma coisa. Só que como está um bolo misturado. É preciso que haja uma separação. Como que você vai fazer isso? Essa é a pergunta. A. Destilação simples. B. Filtração. C. Destilação fracionada. Ou D. Peneiração. Isso aqui é óbvio que é a letra D. Destilação fracionada. Destilação simples. É aquela de laboratório. Que você faz pela evaporação da água. E você consegue retirar ali o sal. Ou outra substância sólida ali daquela água. No caso da destilação fracionada. Ela é embasada na simples. Só que existe pelo ponto de ebulição de cada substância do petróleo. Então vai ter uma torre ali que vai estar esquentada. E aí cada ponto de ebulição vai ficar ali umas bandejas. Que cada um. O carosene vai estar numa. O gás de cozinha vai estar lá em cima. Porque rapidamente ele entra no ponto de ebulição. Então é basicamente isso. A destilação fracionada. Que é a resposta correta. Bom. Seis. Indique os métodos de separação mais adequados. Para serem obtidos todos os componentes das seguintes misturas. A. Areia e água. B. Sal de cozinha e água. C. Água. Sal dissolvido e areia. D. Óleo e água. E. Óleo e sal de cozinha. Areia e água. Resposta correta. É decantação ou filtração. Porque a areia é sólido. Então você colocando ela num filtro. A água vai conseguir passar e a areia vai ficar presa. Ou a decantação. Porque a areia ela vai acabar se sedimentando no fundo. Depois é só ir ali com uma par. Com cuidado. Com técnica. Tirar aquilo ali. Tirar o líquido de cima. Sal de cozinha. E água. Destilação simples. Que é aquele procedimento lá de esquentar. Lá no laboratório. Lá no recipiente. Fazendo a parte ali. Quando vaporiza aquela água. E vai ali passando pelo condensador. Água. Sal dissolvido. E areia. Primeiramente. Eu vou fazer a filtração. Ou decantação. Para tirar a areia. Depois eu vou fazer a destilação simples. Para tirar o sal. Então primeiro eu tiro a areia. Que é a parte sólida ali. Que é mais grossa. Que não tem como fazer pela destilação. Você consegue tirar pela filtração. Depois você vai fazer a destilação simples. No laboratório. Óleo e água. Você vai fazer por decantação. Que a água ela é mais pesada. Ela vai ficar no fundo. Depois você só tira aquela água. Então você retira o óleo por cima. Óleo, sal de cozinha e água. Você vai fazer primeiro a decantação. Tirando aquela água mais pesada ali. Tirando o óleo. E depois você vai tirar o sal da água. Através da destilação simples em laboratório. Página 33. Questão de número 7. Uma mistura homogênea sólido líquido. Em que se deseja obter somente sólido. Pode ser separada pelo processo de. A. Evaporação. B. Destilação simples. C. Destilação fracionada. D. Filtração. E. Catação. Então a resposta correta. Se você quer tirar somente o sólido. Você pode fazer a evaporação. Porque aquele líquido vai evaporar. E você não tem interesse nele. Você tem interesse só na parte sólida. Então você pode usar desses métodos aqui. A evaporação. Lembrando que o que foi evaporado. Vai para a atmosfera e vai se embora. O que a pergunta está querendo aqui. É como que você vai retirar a parte sólida dessa mistura. Então por hoje é só. Na próxima aula a gente vai ver as outras questões também. Até mais. Olá, estudantes. Aí ele fala de outra coisa. E mais para frente ele volta naquele conteúdo que ele já passou. Isso é bom? É. Porque assim. Quando a gente está ensinando. Está aprendendo o conteúdo. A gente vê. Aprende. Assiste. Faz atividade. Só que aí a gente vai para um outro conteúdo. E aqui ele fica paradinho. Se a gente não fizer esse movimento. Voltar um pouquinho de vez em quando. Acaba ficando no esquecimento. E não é bacana. Principalmente na área de línguas. E quando a gente não tem o costume de estar toda hora praticando. Acaba esquecendo e perdendo mesmo. Eu não quero que isso aconteça. Então eu já pego o livro de vocês. Porque as páginas de hoje são as 32 e 34. Let's go! Antes de mais nada. Eu tenho a página 29. Que é um pouquinho de gramática. Porque um dos conteúdos de revisão é. There is e there are. Então olha só. Eu tenho regrinhas para utilizar isso. Observando já coisas que vocês já sabem. O que vem aí junto com is e are. Nas frases. Conteúdo de revisão. É o. There. There. Vai depender agora da forma singular ou plural. What is the idea of the expressions? There is and there are in the conversation. Gente, isso aqui era do exercício anterior. Que ele é para expressar. Para checar os itens que fazem parte do jantar. Nada da página anterior lá. Tudo bem. Isso aqui não tem muito a ver com revisão. Mas a gente tem isso aqui. Que a gente é muito importante. Que é a parte da gramática que eu falei para vocês. There is a gente utiliza para forma singular. Ou seja. Os substantivos singulares. Tudo que tiver aí. Com artigozinho. Ou a ou an. É singular. E eu vou usar there is. Quando tiver na forma plural. Normalmente. Terminando com s. Vai ser plural. E eu vou ter então. There are. Para falar que há tal coisa em algum lugar. Ou há tais coisas em algum lugar. Porque há e há. Tem um sentido de existir. Ou de estar. Estar. Está bom? Na verdade. Eu só peço que vocês se atentem a isso. Singular e plural. Singular e plural. There is e there are. Não é difícil. Fizeram atividades com esse conteúdo. Quer ver como não é difícil? Eu tenho aqui. Forma afirmativa. Negativa e interrogativa. Forma afirmativa. Para singular. Vai ficar there is. E quando fizer a contração. There's. Não tem a contração para isso. No are. Vai ser sempre there are. Já a forma negativa. Vai ser there isn't. Ou there is not. Na forma longa. E esse aqui agora vai ter a contração. Não precisa ficar there are not. Pode ficar there aren't. E na forma interrogativa. Como vocês já estão acostumados. O verbo be. Volta lá para o início da frase. Para poder passar para a forma interrogativa. Então. Is there. Aí você faz a sua pergunta. Se há determinada coisa em determinado lugar. Ou determinadas coisas em determinado lugar. Are there. Ok? E como eu tenho aqui o verbo be iniciando. A minha resposta é a resposta curta. Então. Resposta positiva no singular. Yes there is. Resposta negativa. No there isn't. Resposta positiva no plural. Yes there are. E resposta negativa. No there aren't. Como exemplo eu tenho aqui. Is there a car in front of the school? Tem a ou há um carro na frente da escola? Yes there is. Are there students in front of the school? Há estudantes em frente da escola? No there aren't. Uma no singular e positiva. Outra no plural e negativa. Bem explicadinho. Bem exemplificado. Agora vamos para o exercício. Então galera. Vamos ver aqui essa atividade da página 32. É o seguinte. Essa página aqui. Vocês vão ter que fazer frases. Lembrando da época das aulas presenciais. Frases assim. Há uma porta. Há garotos. Há garotas. Dô dentro tirando essas palavras. Forma positiva. There is. There are. Forma negativa. There isn't. There aren't. E os substantivos que vocês deverão usar para as frases são esses aqui. A door. Boys. Girls. A teacher. Pictures. Books. And a dog. Ok? Então olha só. Vou dar só um exemplo para vocês. There is a door. Todas as salas de aula tinham porta. Então ok. There are boys. Todas as minhas turmas tinham meninos e meninas. Então vocês vão seguir essa ordem aqui. Desses substantivos. Quando chegar no substantivo que não tinha. Vocês vão utilizar formas negativas. Se for singular. Isn't. Se for plural. Aren't. Ok? Dá um pause. Responde direito. A teacher já volta com a correção. Conseguiu fazer? Vamos ver se está tudo certinho? Seguindo essa linha aí galera. Depois dos boys tem as girls. There are girls. There is a teacher. There aren't pictures. Não. Nenhuma sala tem desenhos aí. Ou imagens. Cartazes. Não. Não tem. There aren't books. Não tem books também. Os livros ficam na mochila de vocês ou em cima das mesas. Mas não é algo que fique dentro da sala. O que tem no armário é de uso do professor. Tá? E por fim. There isn't a dog. Não tem cachorro. Ora. Antes já se viu cachorro vindo estudar com vocês. Não tem né? Então. Indo mais adiante. Ainda na página 32. Agora vocês teriam que fazer essa atividade da seguinte forma. Para se juntar com o colega. Fazer perguntas sobre o que há no quarto dele. Escreva as perguntas e as respostas abaixo. Como não tem como fazer essa atividade em dupla. Vocês vão falar sobre o quarto de vocês. Da seguinte maneira. Vocês vão escrever frases. E falando aqui desses substantivos. Aqui eu tenho palavras como guarda roupas. Calçados. Roupas. CDs. Televisão. Então assim. O quarto de vocês não são iguais. Então não tem como ficar respostas iguais. Pode ficar um pouco parecido? Pode. Afinal de contas. Todo quarto que eu sei. Tem uma bed. Que é a cama. Alguns outros não. Tem television. A maioria também tem wardrobe. Que é o guarda roupas. E assim por diante. Teacher. Eu não conheço todas essas palavras. Então vocês vão pesquisar. Fiquem à vontade. Vocês tem dicionário. Tem dicionário online. Se não souber de nenhuma forma. Não tiver o que fazer. Deixa anotado na questão aí. Que você sente dificuldade. Coloca o motivo que não conseguiu fazer. Toda segunda-feira eu tô na plataforma. No atendimento online. Plantão Tira Dúvidas. E é o nosso encontro marcado. Ok? Ótimo. Não tem como ficar falando muito sobre isso. Apenas exemplificar pra vocês isso aqui. Is there a stereo? Se for afirmativa a resposta de vocês. Yes. There is. No. There isn't. Então olha só. As perguntas vão ser essas. Vão seguir essa linha aqui. Quando for substantivo plural. Vocês vão utilizar essa estrutura. Are there? Are there books? Se for substantivo aí no singular. Is there? E com artigozinho. A ou N. Dependendo do som que inicia o substantivo. Tá bom? Essa reguinha vocês já estão cansados de saber. Respondam direitinho. Não tem como eu corrigir. Cada quarto é diferente. Expliquei como é que faz. E vamos mais adiante agora. Tenho aí ó. Fiz todas as questões. Tá? Pra vocês. As respostas. Fica aí. A critério. Opa. De cada quarto de vocês. Tá bom? Então só. Pra que vocês deem uma olhadinha. Se não erraram aí. A escrita de algumas palavrinhas. Mas nada muito novo pra vocês. Né? Só as expressões de. Da. As perguntas. Já as respostas é com vocês. Como eu falei. Cada um tem seu quarto. Não tem correção. E do mais adiante. Página 34. Eu vou ter aqui. Outra atividade com. There is. E there are. Nesse caso galera. Vocês vão prestar atenção. Se. Nesse sinalzinho. De negativo. Ou positivo. E também no substantivo. Se tem um artigo. Já sabe. Que é. Singular. Tá bom? Então. Se é singular. E se é positivo. Vai ser. There is. Se é. Plural. E é positivo. É. There are. Se é. Singular. E é negativo. There isn't. E se é. Plural. E é negativo. There aren't. Pensa direitinho. Responde. E a teacher. Já volta com a correção. Consegui fazer? Vamos ver como é que fica. Letra A. Positivo. E aí. Eu tenho. Tomatoes. Tomatoes. Eu sei que é. Plural. Como que vai ficar isso? There are delicious tomatoes in the garden. B. Storms. Olha só. There are storms on the island. Tem aí tempestades na ilha. Letra C. Eu tenho aqui galera. Uma palavrinha com um artigo. And. Então eu sei que é. Singular. E está negativo. Então eu sei que é. Isn't. There isn't an interesting animal in this book. Não há um animal interessante neste livro. Aqui galera. Outro artigo. Eu sei que é singular e dessa vez é positivo. There is a good film on TV. Negativo. E plural. There aren't any sandwiches in the fridge. Não há nenhum sanduíche na geladeira. E por fim. There is a lemon on the table. Tem um limão na mesa. Terminou teacher? Ainda não. A gente tem revisão do imperativo aqui para vocês. Lembram dessa página 27? Modo imperativo galera. É ordem ou directions. Que são as orientações. Seja de receita. Seja combinados em sala de aula. Seja comandos do professor. Tudo que tiver na forma verbal direta. Com você. Que vai ouvir. Vai ser modo imperativo. Tá bom? Essa comunicação direta. Run. Be quiet. Fique quieto. Answer the questions. Responda as questões. A palavrinha answer. É o verbo responda. Não é uma ordem? É. É uma ordem. Então acaba que. Enunciados até de atividade. A gente pode considerar em forma. Verbo imperativo também. Então eu tenho aqui. Alguns verbos que tinha. Na aula que eu passei. Trabalhei sobre imperativo com vocês. Esses verbos aqui. Estão mais ligados. A recipe. Que era a receita. Mas vamos se ater. Mais a essa parte aqui de baixo. Que vai falar sobre. O uso aí. Do imperativo. No caso. Você vai usar o imperativo. Para dar instruções. Ou ordens. Como eu já disse para vocês. Não é necessário. Incluir. Você. Na frase. O you. É só uma ordem. Só o verbo. Já é suficiente. Então. Olha só. Use to. Mais o verbo. Exemplo. To put. Não. Não precisa disso. Por isso. Ficou. F de false. E atenção. Quando for. Negativo. Na verdade. Assim. Uma ordem. Negativo. Não. Não. Grite. Don't scream. Por exemplo. Então. Olha só. Tudo que for ordem. Negativo. Você vai precisar colocar o don't. Antes do. Antes do verbo. Ok. Para não fazer. Sabe que todo verbo. É uma ação. Né. Então. Indo mais adiante. Página 34. Eu tenho aqui. Imagens. A. B. C. D. E. F. E. 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 Querido. E. 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 eu sei que tá pedindo para ir no banheiro tem uma plaquinha de banheiro então cada uma dessas aqui ó professor apontando para o relógio significa algum verbo né alguma coisa normalmente tá ligado aos combinados de sala de aula então responda direitinho essas questões aqui quando tiver aqui ó positivo aqui eu sei né positivo e negativo positivo eu sei que vai ser só o verbo direto quando tiver negativo eu lembro que vai ter que ter que colocar o don't antes do verbo acabei de falar isso dá um paus responde direitinho que a títia já volta com a correção eu consegui fazer vou ver se acertou então letra a galera esse exercício é o mais fácil de todos porque tudo o que tiver com positivo aqui você vai tirar só o tio e reescrever este verbo lembra que eu falei que só o verbo era o suficiente então letra raise your hand to speak levante sua mão para falar a b é esse permissão to go to toilet vocês têm que pedir permissão para ir ao banheiro se wait for your turn in line espere a sua vez na fila de be on time seja pontual agora que já é negativo tá don't run não corra então a g que mais gelir mantém a nossa sala limpa e giro tem que ter ó uma hora fixe cuide das nossas coisas e por fim lês sentiam feite e você que o seu professor que é a ita e você se vocês pensar em um pouquinho professor fala sobre todas essas outras questões levando em consideração a letra vocês serão bem sucedidos professor nenhum vai dar ordem errada pra vocês espero que estejam revisados modo imperativo there is and there are conteúdo revisado até a aula que vem bye bye